O documento foi dividido por temas saúde, economia, educação, cidadania, sistema financeiro e crédito e fiscalização e controle A comissão iniciou os trabalhos em abril e realizou 40 audiências públicas Foram ouvidos 109 convidados entre ministros, governadores e representantes de entidades sociais e apresentados 81 requerimentos pelos membros do colegiado A comissão então encaminhou 175 ofícios a órgãos diversos Foi criada junto com a decretação do estado de calamidade E ela foi muito importante, porque quando se decreta um estado de calamidade se flexibiliza uma série de normas, se cria condições de buscar recursos para fazer esse investimento e nós estamos falando aí de alguma coisa superior a 600 bilhões de reais que foi gasto Então nós sabemos da necessidade, nós sabemos da importância mas precisa ser gasto com muita responsabilidade e de forma correta O relatório considera que o Brasil tem atuado de forma rápida no combate ao coronavírus É da saúde, onde o Brasil se preparou rápido, distribuindo respiradores construindo hospitais de campanha, dando apoio e assistência aos estados e municípios para poder socorrer a população que se agravava quando se contaminava com o coronavírus Sub-relatores apontaram as principais deficiências nas medidas tomadas pelo governo federal e recomendado diversas ações pós pandemia Para o relator Francisco Araújo, a grande preocupação no próximo ano deve ser principalmente com as questões sociais decorrente da crise de saúde pública Quando as pessoas tiveram que parar de trabalhar e ficar em casa, muitas pessoas correram o risco da fome Então o auxílio emergencial de 600 reais foi importantíssimo E o governo federal disponibilizou recursos e conseguiu colocar na conta do cidadão rápido E essa foi a grande ação E essa foi a grande ação A torta é sensual Estabundo Estabundo